Oi galera, aqui é a Sayu e eu estou em um evento fofinho chamado Mimipare, que tem várias coisas kawaii. Eu estou kawaii hoje também. E hoje eu vou mostrar o que tem no evento. E é isso, vamos lá! Gente, olha a carinha desse sushi. Olha a carinha dele. Então, né gente, chegou a parte que a gente mais gosta, né, que é comer. Que bonitinho, é um yakisoba com formatinho de coração, o ovo, né, no formato de coração. É muito fofo e parece que está bom, né? Eu estou com fome, então eu vou comer. Esse aqui é um bã, a gente não sabe pronunciar, mas é um pãozinho com frango dentro, né? É que a minha amiga pediu isso daqui, né? Então, né gente, eu estou comendo aqui, ó. Eu esqueci de falar, né? Mas é vegetariano e tem várias opções vegetarianas aqui no evento. E é gostoso, tá? Não é só bonitinho, é fofo. É. É só bonitinho, é fofo. Não é só bonitinho, é gostoso também. E já está tudo destruído, porque eu destruí. Que é assim que eu como, eu destruo a comida, não sei porquê. Eu estou errado. Exatamente, é. Exatamente. É muito bonito. São muito bonito. É... São muito bonito. São muito bonito. São muito bonito. São muito bonito que eu tenho que fazer aqui, hein? São muito fracos. Olha, gente, o Frappuccino que eu pedi lá. Muito fofinho. Tem um coraçãozinho. Muito fofo Então, gente, aqui no evento também tem um negócio super legal Que você pode fazer o seu cabelo e a sua maquiagem Gente, daqui a pouco vai ter um concurso Que as meninas vão ter que deixar os meninos kawaii E também teve a apresentação do grupo de dança a Hallrangers E olha aí, eles também fizeram a gente dançar E olha aí, eles também fizeram a gente dançar Então, estamos já nos últimos momentos Do evento Eu já fiz as minhas comprinhas, né Foi um evento muito divertido Eu gostei muito, dancei Vi muitas coisas kawaii Comprei algumas coisas Algumas coisas eu quis comprar, mas não conseguia comprar Porque eu não tinha dinheiro Mas é isso, eu gostei muito do evento Espero que próximo ano eu possa vir de novo Então é isso, gente, tchauzinho